Deputados e representantes da sociedade civil manifestaram na Câmara desagravo ao assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro. Ontem à noite ela foi morta a tiros dentro do carro após sair de um evento na capital carioca. A morte de Marielle mobilizou manifestantes em todo o Brasil e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em todo o mundo. Nesta quinta-feira a Câmara realizou uma sessão solene em homenagem à vereadora. Emoção e indignação tomaram conta do plenário na sessão solene em homenagem póstuma à vereadora Marielle, do PSOL do Rio de Janeiro. Assassinada nesta quarta-feira no centro da capital carioca, Marielle lutava pelos direitos das minorias e da população das favelas. Desde os anos 2000 que eu estou numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso. Os deputados manifestaram repúdio à violência e cobraram punição para o crime. Mariela, você está presente. Você não morre nunca. Não vão conseguir calar a voz da Marielle, que vai se reproduzir aos milhares e aos milhões por esse país afora. Nós não confiamos mais nas autoridades que estão constituídas para construir a paz. Eles hoje constroem a guerra e nós não aceitamos a guerra que foi deflagrada contra os pobres negros e mulheres brasileiras. Vamos escolher o alvo errado, porque a Marielle vai ficar viva nos nossos discursos, na nossa palavra, na nossa ação e na nossa atuação daqui para frente. Eu perdi uma companheira de luta. Nós estamos aos pedaços agora, mas a gente vai se juntar e a gente não vai esquecer. As ideias são a prova de bala. Eu quero entregar esse pedido a você, Rodrigo Maia, de formação de uma comissão externa, para investigar esse crime. Ele não vai ficar impune, nem a memória dela será esquecida. O ambiente era de consternação no plenário. Podia ter sido eu. Quantos de nós vamos ter que morrer para entender que o racismo mata? E também no Salão Verde. Marielle resistiu. Marielle denunciou. Marielle denunciou. Marielle presente. Marielle presente. Marielle presente. Marielle presente. Representantes dos movimentos sociais se uniram e, como em várias partes do país, mostraram que não vão se calar. É muita dor, é muita indignação, é muita revolta. Um assassinato cruel dessa maneira é inaceitável. Eu me senti morta. Eu fui assassinada junto com ela, porque é o medo que a gente tem de todos os dias. A gente tem um jovem morto no nosso país a cada 16 minutos. Isso é muito chocante. Isso é muito doloroso. Eu tenho 20 anos e eu digo que eu estou há 20 anos sobrevivendo. Marielle denunciou. Marielle denunciou. A luta continua. A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Nas últimas semanas, Marielle Franco vinha criticando em redes sociais supostos abusos cometidos pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro contra cidadãos pobres das favelas. Hoje, a Procuradoria-Geral da República determinou que a Polícia Federal auxilia a investigação sobre o assassinato da vereadora. Até o momento, a Polícia Civil Carioca trabalha com a hipótese de execução.